A ferramenta questionário consiste em um instrumento de composição de questões. As questões são arquivadas por categorias em uma base de dados e podem ser reutilizadas em outros questionários e em outros cursos. Essa aula será dividida em duas etapas. Na primeira etapa, vamos aprender a criar e configurar o questionário. Na segunda, iremos aprender como criar as perguntas e inseri-las no questionário. Vamos iniciar a primeira parte, então. No menu drop-down do curso em Acrescentar Atividade, escolha a opção Questionário. Vamos dar um título ao nosso questionário. No campo Nome, digite Prova. No campo Introdução, coloque as informações que forem necessárias para que os estudantes consigam responder as questões. Por exemplo, assunto, quantidade de questões e temas abordados. Role a página para baixo. Você poderá configurar o dia de início e fim do questionário. Assim como o limite de tempo, será o tempo que o aluno terá para resolver as questões. Na parte de visualização, podemos definir quantas questões por página. Esse item é levado em consideração quando se trata de um questionário com uma grande quantidade de questões. Podemos ainda misturar entre as questões. Esse quesito é importante para que os alunos não façam um gabarito das questões, pois o questionário, a cada vez que for aberto por um aluno, estará de uma forma diferente. Em tentativas, você ainda poderá definir quantas tentativas o aluno terá para resolver o questionário. E como será essa tentativa? Caso você tenha decidido que o aluno terá mais de uma tentativa, por exemplo, duas, poderá definir ainda e aplicar uma penalidade cada vez que o aluno tentar resolver o questionário. Em opções de revisão, temos que desmarcar todas as opções. Isso evita que o aluno visualize a resposta correta antes de finalizar o questionário. Isso só pode ocorrer caso você tenha optado por permitir mais de uma tentativa. Podemos deixar marcada somente a opção Notas após o fechamento do questionário para que o aluno visualize a sua nota quando terminar. Pronto! Agora é só salvar e voltar ao curso e assim finalizamos a nossa primeira parte. Notas após o fechamento do questionário